Música 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 Bora, cuida, bom dia, bom dia O cimento, o cimento veio não? Não, chegou ainda não, chegou a areia agora Música Bora, bigode Peguei o filhinho de papai Música Quem trouxeram aí, Zé? Foi, Jefferson, hein? Foi Bora, Naldinho, bora, Naldinho Bora, bigode Roubaram a outra caixa, foi Olha aí, pessoal, ó Deixei uma tomadinha aqui, ó Tomada pra acender as luzes por dentro, né? E por dentro vai ter só uma luz, ó Cada, como desse, uma luz Olha a fera onde já tá ali, ó Se Deus quiser, a semana que vem nós termina Se Deus quiser Se Deus quiser, meu Deus Cuida, papai Cuida Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Lá, depois posta essa... Esse ferro aí, viu? Por favor Vem aí, né? Todos os recalcados Vem, né? Vem, né? Tá gostando da casinha, né, Lili? Bora, 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 bigode Neguinho tá completando ano hoje, né? É, tá completando ano hoje Hã? Tá, neguinho Tô Quantos, né, neguinho? 24 Eu tenho uma surpresa pra tu Vem A velhinha de São Paulo disse que vinha Vinha te conhecer aí Tá bom Ela disse que vai Vai desenrolar Dinheiro das passagens, tudo indireitinho Ela disse, tô juntando o dinheirinho pra eu ir visitar o neguinho Eu quero ver ele Isso é Tô aguardando Seja bem-vinda Eu não tô dando recado não Tô Tô só sendo gentil, né? Gentil Bora, bora, bora agir Ginaldin Já tá puxando o piso O piso fino, pessoal Pra queimar o cimento Pra poder Concluir aqui Faltando só as portas As portas vão ficar pra semana que vem Colocar Fé em Deus Fé em Deus A semana que vem nós termina essa obra aqui Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus É luta, é luta papai É luta Aqui já está pronto Falta só colocar as grades O menino está terminando de fazer Está todo queimado já o cimento Não vai dar para ver direitinho Porque está meio escuro, tudo escuro Aí já está tudo Queimado de ar Desorganizado Casinha tudo prontinha É isso aí Bora agir, bora agir, bora agir, bora agir Que a tarde é de água, papai Bora agir Não vamos desenrolar nem o bolinho para neguinho, bicho A empresa está fraca de jeito É isso mesmo Deixar mais baixo mesmo Deixar mais baixo para escorrer água para cá Bora bigode Bora Gura Não vamos desenrolar nem o bolinho, bora agir, bora agir